Para um jogador de futebol, o êxtase se resume ao momento em que a bola entra no gol adversário. E para um centroavante, esse sentimento é ainda mais marcante. Henrique Dourado já teve muitas oportunidades de experimentar essa sensação na temporada. Ele é o goleador do Fluminense no ano com 30 gols. E não esconde que balançar as redes em um fla-flu é diferente. Mas contra o Flamengo, vamos dizer que pela rivalidade que existe, eu acho que é um jogo que vai ficar marcado para a história. Mais um que fica marcado para a história. Então, quando a gente faz um gol, tem um especial no clássico, mas sem desmerecer os gols em outras equipes também. Henrique Dourado foi poupado do último jogo, mas está recuperado e pode ser uma peça importante para ajudar o Fluminense a passar pelo Flamengo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O tricolor das Laranjeiras ainda não venceu o time rubro-negro no ano. Foram quatro empates e duas derrotas até agora. Mas Dourado deixou sua marca em algumas partidas. O jogador fez três gols contra esse adversário na temporada. E acredita que esse pode ser o momento ideal para uma revanche. Está aí uma oportunidade, né? Está aí uma oportunidade para nós vencermos esse ano ainda a equipe do Flamengo. Em alguns jogos, fomos superiores, né? Deixamos escapar, ficou aquele gostinho, mas como eu disse, a equipe do Flamengo sabe e respeita também a nossa equipe como nós também respeitamos a equipe do Flamengo. Mas está aí uma boa oportunidade para que nós possamos, num momento bom, né? Que é um momento de jogo mata-mata, vencer e classificar. Dourado é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols. E pode se tornar também o artilheiro da Copa Sul-Americana. Atualmente, ele tem quatro gols na competição. E está a um gol de alcançar os goleadores do torneio internacional, que já foram eliminados do campeonato. Esse talento de fazer gols, que viram números importantes, pode dar ao jogador uma sensação nova, porque ele está perto de alcançar uma marca histórica. Se eu alcançar a marca de dois gols, além de se tornar artilheiro da Sul-Americana, me torno um artilheiro da história do clube, em campeonato pela Sul-Americana. Com seis gols, acho que é o maior artilheiro. Isso eu também já busquei também, né? Já olhei. E é um dos objetivos, sim. Dourado está sempre focado em buscar mais oportunidades de balançar as redes, para comemorar do jeito que mais gosta. Mas ele não esconde que o maior desejo é sentir a emoção de conquistar um título, ao lado de todo o elenco.